Oi gente, tudo bom? Bom dia! Hoje nós viemos no mercado Viemos no mercado que faz promoção Costuma fazer promoção domingo Aí já ganhamos o budão doce Pra mim, pras netinhas Pra minha filha Hum! Eu vim aqui agora pra comprar uma coisa Pra complementar lá que tá faltando lá em casa E Comprar a farinha do kiwi Pra fazer o kiwi pra vocês Vamos procurar a farinha do kiwi agora Oi gente, até a pipoca Tá dando aqui no supermercado Aí nós aproveitamos Na hora que eu estiver passando no caixa Eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu tô comprando Quanto que vai ficar Até já! 105 e 90 Oi gente Olha só, acabei de chegar do mercado Aí fiz umas comprinhas básicas Tá? Aí o total das minhas compras Deu 65 e 90 65 e 90 Vou mostrar pra vocês o que que eu consegui comprar Deu 65 e 90 Ó, comprei um quilo de fubá Achei bem caro Porque tá 2,99 o quilo Antigamente a gente comprava fubá Por 1,99 Por 1,50 Agora o fubá tá quase 3 reais Comprei um quilo de fubá Que a gente adora angu Aí Comprei Um pacote de 5 quilos de açúcar Um pacote de 5 quilos De açúcar Comprei umas 200 e poucas gramas de alho Que eu não tinha pasta de alho Que eu já até aceitei a sugestão de vocês De eu usar pasta de alho Só que aonde eu fui Eu que tinha sempre a pasta Não tinha pastinha Mas eu vou Eu vou fazer um teste Eu vou comprar Quando eu puder Comprar um pote menor De pasta E vou ver o rendimento Como é que é Aí enquanto isso Eu comprei esse alho Assim que vem todo desbulhado Mais barato Comprei 2 e 2,80 e pouco de alho 2,80 e 3 de alho Que eu comprei 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 Uns 5 pacotes de refresco Comprei Comprei um pacotinho de queijo ralado Às vezes eu gosto de botar um pouquinho do queijo ralado No purê de batata Como eu vou fazer hoje Comprei um molhinho de tomate Foi 1,39 cada um pacote desse Era o mais em conta que tinha Eu comprei Comprei quase um quilo de cebola 1,22 1,22 Comprei essa cebola toda Comprei Já tirei umas batatas daqui Já tirei umas 5 batatas daqui 3,65 Comprei de batata Comprei essas batatas Ai caiu Caiu batatinha no chão E alho também A cebola Comprei esse pacotinho de farinha de rosca E a farinha do quibe Que nós vamos fazer junto agora mesmo Já agora há pouco eu vou começar Eu fui lá na verdade Para comprar o material do quibe para vocês Que vocês estão pedindo Ai eu fui Fui comprar o material E daqui a pouco nós vamos fazer junto Vocês vão aprender Fazer o quibe frito sem carne Ele pode ser assado Pode ser frio Comprei um caldo que nota Eu sempre gosto de botar um gostinho nos molhos Uns dois pimentão Que as vezes eu faço um molho E eu gosto E tem um pimentão assim Só fazer um gostinho É franquilo Eu gosto Comprei um pacotinho Porque já tinha os biscoitinhos das crianças Então a gente separa os biscoitos Só para elas Esse aqui estava R$2,99 Não achei barato Que outro dia eu comprei Eu comprei de um outro aí Quer ver? Eu comprei Deixa eu ver a massa Esse dia eu comprei Desse aqui Ó Ó Clube social Esse dia eu comprei O pacote desse no extra De Friburgo Eu comprei por R$1,99 R$1,99 Comprei por R$1,99 Aí achei esse aqui por R$2,99 Não achei barato Mas aí eu trouxe Que as crianças gostam Aí eu trouxe R$1,99 a mais para elas Para elas comerem Aí Depois eu me danizo aqui Melhor que eu quero mostrar As coisas a mais para vocês O leite eu consegui achar Cada leite eu consegui achar Por R$2,47 Estava a promoção Comprei mais quatro Eu não compro um monte Porque senão gasta demais Tudo que vem demais Gasta demais Então eu compro assim E vou controlando Vou controlando Vou dando o máximo que pode Não tem muita coisa no aguário não Gente Deixa eu guardar esse refresco aqui Que ficou por último Tá vendo Não tem muita coisa não Eu comprei o último Ah Achei um tomate lá Até por R$2,99 Mas aí Eu fui numa banca lá Escolhi bem direitinho Com o cuidado Consegui achar R$1,99 O quilo do tomate Aí comprei R$1,60 De tomate Tá E comprei de novo Dois pacotinhos De fígado de frango Que aí cada pacotinho Vem da PIRFIPAP Vem com meio quilo Aí eu peguei Comprei dois pacotes Porque isso aqui Pra meio de semana Você faz um gozinho Coisa Isso aqui ajuda É uma carne bem barata Dá pra você tocar semana Sem carne cara Sem nada, Carlos Aí como eu já tô lá Com um sabonete só no estoque Eu comprei dois Rexona Que tá em promoção Comprei esse aqui Pra enterar um sabãozinho E pôr pra enterar Com o sabãozinho Que eu tenho Pronto Vai ir tocando Vai ir tocando Mais essa semana Ah é Ah é gente Eu comprei uma embalagem Comprei uma embalagem De carne moída Que na verdade Eu vou fazer Essa carne moída Hoje pro almoço Vou fazer ela pro almoço E já aproveito Vou mostrar pra vocês Na hora que eu fizer o kibe É Que vocês podem rechear Tanto com o kibe Tanto com o queijo Aí eu vou aproveitar Essa carne moída Que tá mais fácil de fazer E vou fazer pro almoço Essa carne moída aqui Foi R$ 5,99 Pacotinho de meio quilo já Então Eu já botei batata Pra cozinhar Pra me fazer um purê de batata Porque nós chegamos tarde Do mercado Que ontem Tava todo mundo aqui em casa Meio gripado Eu, minhas netas Minha filha Aí nós ficamos Ontem até com um pouquinho De febre Eu e minha filha Aí Hoje levantamos Um pouquinho mais tarde Até que nós saímos Pra comprar as coisinhas Do kibe Pra vocês verem Pra fazer as coisas Quando nós chegamos Quando nós chegamos Perto de casa Já era quase uma hora Da tarde Então eu botei um arrozinho No fogo Botei na panela de pressão Aqui cozinhar um pouquinho De batata Vamos fazer um purê E a carne moída E vai ser o almoço Gente, eu tô fazendo de almoço Hoje a comida Bem simplesinha Hoje é domingo Tô fazendo um arroz Não repare Tô fazendo um arroz Fizendo um arrozinho Tô fazendo uma carne moída Tô refogando ela Tô refogando Já fritei a cebola Já fritei o alho Aqui junto com a cebola Tô refogando a carne moída Depois vai ficar um tomate Cebola E vou fazer um purê De batata Já cozinhei a batata Aí aqui eu boto manteiga Boto um pouquinho de manteiga Um pouquinho de leite Se tivesse o creme de leite Eu botava Mas como não tem Vai assim mesmo Eu boto um quinozinho Uma manteiga E o leite só Pro purê Daqui a pouco Vocês vão ver Pronta a comida Vou fazer tudo E vou mostrar pra vocês O nosso almoço de domingo O que que vai ser E vou fazer uma abobrinha Ralada Batidinha Vocês vão ver agora mesmo Gente, meu almoço tá pronto Aí eu vou almoçar Ah, gente Olha a comida do dia meu hoje Ó O arroz O feijão Fiz um purêzinho de batata Carninha moída, ó Eu não botei tempero verde Porque eu esqueci de comprar tempero verde E fiz uma abobrinha batidinha Esse é meu almoço de domingo Esse é meu almoço de domingo Um beijo Ó Vou comer um pouquinho pra vocês verem Agora eu vou dar pra comer um pouquinho Que vocês pediram Aí eu vou pegar um pouquinho da carne moída Um pouquinho da abobrinha E vou comer pra vocês verem Hum Uma delícia Queria dividir com vocês Um beijo Fiquem com Deus Um bom domingo Um bom domingo Tchau Obrigado.